Medo, pavô, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. A CIDADE NO BRASIL O mais antigo dizia que quando rumo, que são sinais, dá sinais nas plantas, nos planetas, em tudo dá os sinais. Aí que são os sinais. Hoje nós estamos no fim dos tempos. Hoje as esteiras estão perdendo o brilho, o sol está perdendo o brilho. De primeiro, nós chegamos na casa de um idoso, tomava bênçãos idosos. Hoje o filho, a tua mãe, nem a pensa, nem os pai e as mães mais. Está tudo aguentado. As 185 por esse tempo, era uma carga medona, não dá fruto, muito fruto aí, a sozinha, pura calça perdida e tudo, cajueiro, tudo está tudo negando. Chegava, porque o Francisco dizia que chegava o tempo da terra negar o pão. Aí quando a terra negasse o pão, o mundo está nos sinais. É o sinal dos sinais dos tempos. Aí de primeiro o pessoal era cavalo e jumento e burro e tudo. Aí hoje não, hoje é essas motos, é carros, tudo correndo para cima e para baixo. E a parte tinha os carralhos sem cabeça, que eram as coisas zoando com a luz, com aquela luz iluminando. Chamava os carralhos sem cabeça com essas motos. Aí depois vinha a besta-fera. Porque a besta-fera, a besta-fera é esse pessoal que chega nas casas, assombrando o povo. E esse celular, esse vídeo celular e essas motos. A besta-fera, no final do tempo, isso é isso. O pessoal pensa que é uma coisa correndo, uma mulher virada na besta, não, isso é isso. Essas coisas que aparecem, é a besta-fera. É porque aqui para trás, nas antiguidades, tinha a visão da noite, né? Tinha uma assombração, tinha as almas e tinha a visão da noite. A visão da noite, a pessoa não via nada. A pessoa via um rio de luz, o pau se quebrando, uma gemedeira, uma coisa, uma pessoa olhava, não via nada, chamava a visão da noite. Um pau pegava fogo, um pau pegava fogo, um fogo baixava, se olhava, não tinha nada de fogo. Um quando, uma carnaúba, se chama a visão. Tinha a assombração, agora a assombração não, a assombração aparecia, o vulto na sua frente, você via. Aí você conhecia, ah, esse nome está, você morreu há tanto tempo. Aí chamava a assombração. Mas tem a assombração e tem a visão. A visão você não vê, você vê o remoto. Você vê uma mordoada, você vê um gemido, vem a cama, mas você não vê aquela coisa. Você se fala, ouvi, não vê. É porque essa oiticica, ela foi toda vez com um pau, um pau que é coitou assombração, porque é um pau que faz parte do mal. Ela chama o oiticica, mas aqui na história ela não é oiticica, ela é uma filgueira. É a filgueira. Aqui é uma filgueira, é uma planta escriptor que ela só se dá embaixo, embaixo de riacho fresco. Aí se chama filgueira. Aí essas oiticica aqui, que o pessoal chama de oiticica, mas não é a filgueira, morreu muita gente aqui. Se arrancou muita gente, muito desde morri aqui. Aí ficou, ficou esses espritos penando aqui nessas sombras. É a oiticica, é o pau-mocó, é o juazeiro, é o pereira, é todos os pau de arrancho, que é um pau que é muito rendor de rama, de sombra. Agora o pau-mocó, o pau mais malação lá dentro se chama oiticica e o pau-mocó. O juazeiro não é tanto, o juazeiro, porque o juazeiro de primeiro, a maioria do pessoal só enterrava a mina, essas coisas, em juazeiro. Aí ficava vendo o bicho reto, ficava ali, para ninguém se aproximar, para arrancar aquela coisa. Aí ficava malassombrado. Mas o malassombrado, você vê, não é coisa que pertence ao sujo. Porque tudo que vem do malassombrado, não pertence a Deus. Pertence a Deus, é aventura, é coisa que você vê e fica alegre com aquilo. Você sente bem com aquilo. A coisa que sente mal que assombra, é assombração, está espantando. Aqui toda a vida foi um pau de arranchamento, de aposentos. Estava morrendo muita gente aqui debaixo, gente de comboeiro, estava arranchada aqui debaixo, cigano. Mulher dava luz de criança aqui debaixo, pariu. Lá é uma coisa que ela está no corredor, e uma mulher tem um menino. Passava dois, três dias a viajar com aquela criança. E o mata. Aí ele fica um pau. Esse é um pau muito... Todo pau que é de sombra, que apoia muitas dessas pessoas, fica, fica... Logo ele tem oração também, deixava de oração, deixava de oração também. Aí fica os bichos velhos rodando. Fica o assombra aqui, fica mal assombrado. Você chega de noite aqui, você armarrilha, você vê. Você vê uma mulher vem, senta na beirada da sua rede, ou você vê um cajete quebrando por cima de você, recorre as carreiras, viu a burduada, depois ela sobe. Você volta, está perfeito. Só aí vocês também, eles têm as orações da visão para a noite. Eles fazem a oração de encanto, eles estão em um canto, nada mexe nele. Porque eles têm as orações que até o vento, até o vento, só entra o vento mesmo, o vento. E se eles puderem, nem o vento eles sentem. Porque eles dizem que o vento está o que é mau. Mas na oração não passa aquele mau. Eles fazem oração aqui. Eles fazem oração para eu e você, que der essa estrada para cá. Se nós quiserem entrar para cá, se der essa oração, você pensa de vir, mas você não tem coragem. Você fica voltando e vai embora. Porque eles têm oração, eles estão com uma coisa fechada. Oração de fechamento de corte, tá? De prisão de corte. Eles têm. Eles adivinham pensamento. Chega para a pessoa, chega para a pessoa, conta toda a situação da pessoa, se a pessoa é pessoal, gente, se tem um problema na vida, se tem uma perseguição. De tudo eles sabem isso aí. Eles têm as orações de saber das coisas. É, porque eles têm oração. Eles andam com as orações. Eles têm as orações. Porque sempre esses comboíes e esses cigandos, eles andam com o Lucio e o Oceano. Eles têm as orações. Um dia eles iam passando num canto, aí tinha um velho juntando um pau, para tocar fogo na broca. Aí só foi um surrão lá, caiu, espelhando um peso medonho, aí chamou o homem para dar uma ajuda. Rapaz, o todo mundo está ocupado queimando daqui. Não posso ir ajudar vocês, não. Espera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, o homem peleirou, bateu, pôs, o povo não tem que ir embora. Eu vou fazer uma oração, mas eu vou fazer uma oração, ele está me arrependendo, não vai queimar agora não. Eu vou fazer uma oração, porque a oração não tem que ir embora. A oração para pagar e a oração para não acender. O povo não acender. Você tem condições de ter ver tudo no mundo. Você tem condições de ver pós, ver burro do ar, ver vulto, ver pau se quebrando. Só porque aqui foi um canto que habitou muita gente. Desses comboieses. Comboieses cigandos, tudo dá comparação. Aqueles cantos que eles frequentavam e ficam lá. Aquele canto ali, já fica... Fica a visão naquele canto. Você pode vir, não tem a ver coisa aqui. Assim, a besta-fera, o que eu corri a besta-fera. A besta-fera, aí eu perguntava papai, mamãe e meus avores. E o que é esse negócio da besta-fera? A pessoa fala a besta-fera. Meu filho, a besta-fera é uma moça velha que ela é criada no pecado. Ela tem tanto pecado que ela sai de casa nua, pulando a janela de noite burro. Meu filho sabe que essas casas antigas, o pessoal não usava a janela com aquela travessa, botada com as travessas. Era para evitar essas coisas. Se quer sair, sair pela porta da frente. Então, os velhos me desculpem. Trancar a porta, botar a chave lá dentro do quarto, para ninguém sair, nem entrar. Aí, vai lá com os finigos lá, não saia, né? Aí, elas pulavam a janela de lá das primeiras casas. Elas casas antigas, de oitão, de oitão, de alpendagem. Tem a janela, o corredor no meio, o quarto de um lado do outro. O quarto dos casais, o quarto das moças velhas. As moças velhas, de pecado, eles não casavam, não namoravam. Elas saiam. Elas saiam, chegavam na cama do animal, do cavalo. Era de cavalo, de animal. E rolava, rolava. Saia duas. Rolava, rolava. Aí, saia correndo. Menino está correndo uma besta fera. Dos melões ao junco, ao iraponga. O pessoal só vê o tinido de corrente. Era conhecido que tinha um tinido. Um tinido de corrente batendo uns algoras. Não, uns algoras. Aí, rapaz, que negócio de saber esta fera. É isso, meu filho. É muito fácil. Repreender saber esta fera. E como é que faz repreender saber esta fera? Faz salar o sino. O sino do risco salamão. Agora, por que que repreendia? Porque ela não queria desencantar. Ela não queria desencantar. E se elas pegassem no cinto, se elas pisassem as coisas, elas encantavam. Aí ficava doida. Não sabia não estava não. Ficava aliada. Não conhecia. E a tentada ela sabia. Romper os matos. Aí vai, o pessoal corria. Fazia um cinto de um lado, um cinto de outro. Ela ficava barro. Freava. Sentia. Via. Voltava a tendideira medonha. O cachorro, uau, tal. E o riburisco medonha. E a coisa medonha. E lá vai o riburisco, colhante, pronto. Aí o cinto era isso aí. Aí foi um dia. Um dia foi descumberto. Um velho chegou em uma fazenda, viajando no sabador, pediu a dormir do velho. O velho disse, meu filho, eu não tenho conhecimento com o senhor, vou dar a dormir do senhor nesse Alpen Daz. Não estou desconfiando de você não. Apenas estou dizendo que eu não conheço. Eu não gosto de dar a liberdade a uma pessoa que eu não tenho conhecimento. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não vou dizer o senhor enganado. Uma montagem que chegou aqui e pediu a dormir da eu. Dormi no seu Alpen Daz. Dormia não. Amanhecia o dia só o canto. A pessoa tinha ido embora. Porque viu umas coisas erradas. Um azizão, um malafômbro. Não, não tenho medo dessa coisa nenhuma. Só para ficar preocupado. Aí, no tempo, ocorreu uma história que estava correndo uma besta fera. Porque a besta fera, a mulher virava. Metade ficava mulher, metade era cavalo. Sistema de cavalo. Metade era cavalo. Era mulher perfeita. Cabelão. Besta fera. Aí vai... Aí vai o... O Veto. Começou à toa. A gente se deitou. Quando foi tarde da noite, ele viu uma burduada para o lado do oitão. Aí viu uma moça que tinha que pular da janela. Aí tirou o vestido. Esse tempo as moças davam um vestidão arrastando os pés. Vestido grande. Aí tirou aquele vestidão. Aí botou assim no pé da janela. Aí saiu. Com pouco tempo ele só via a tupeleira e a lata dele. Cachorro no meio de um bumbum. As casas eram desertas da outra. E... É a sombração daqui. Aí só foi. Pegou o vestido. Ajuntou o vestido. Botou o encostado da rede. Aí madrugada o velho se alaventou. Nesse tempo é a lamparina. Existe energia. O velho acendeu a lamparina. Bateu. Pegou o caixinho. Botou para tirar o leite da faca. O senhor... Opa. Boa noite. Boa noite. O senhor pode ficar à vontade aí. Não. Venha cá logo. Eu quero uma história séria para contar ao senhor. E o que é? Eu descobri a sombração da casa do senhor. Sim. Aí só foi... Aí só foi o... Porque essas coisas não pode... Essas coisas não pode ninguém saber. Porque essas coisas... Se alguém souber e for... E for comunicado e for sabe. Aí ela... Ela vai... Ela morre. Ela... Ela é dominada pelo sujo. Ela tem a força de viver por aquele mal do sujo. Para ficar dominada pelo sujo. Aí foi... Quando... Chegou de carro. Fulano vem a carro. Chamou a morte dele. Fulano de tal vem a carro. Aí a menina veio. O que é, pai? Quem é esse vestido aqui? O vestido que é seu, né? É... Você sabe... Você sabe que você... Você está tirando a roupa. E está correndo. A besta fera aqui do lugar é você, né? Ela começou um distanteio de choro. Um distanteio de choro. Um distanteio de choro. Aí pronto. Ficou triste. Ficou triste. Ficou triste. Quando foi com poucos dias ela... Ela se matou. Ela morreu enforcada. Não pode. Não pode. De jeito nenhum. Ela morreu. Porque ela... Ela é dominada pelo sujo. Pelo encontro do mal do sujo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Para poder ela não passar. Ela não passar. Agora para ela ter a visão do cinto tem que fazer o risco. O risco e fazer o cinto. Ela virou. Parra. Marra. Porque se ela viesse pisasse ali em cima. Ela vira. Coitava. Aí ela ficava doida. Não sabia. Não sabia. Porque ela... Ela vai virar desta fera. Ela sai correndo. Aí ela vem para aquele canto que ela virou. De lá ela vira. No canto que ela virou. Porque ela saiu que rolou naquela cama. Ela vai para a cama rola e desvira. Aí quando ela desvira ela sabe de todo o cinto. Sabe de tudo. É todo o processo. Já o lobisomo vai para a cama do jumento. Se rolar vir no jumento. Se rolar no... Na cama do cachorro é um cachorro. Na cama que ele rolar assim. Aquele bicho. A besta fera ela... Ela... Ela assim. Era assim. De quinta para sexta. De quinta para sexta é que apareciam essas coisas. Agora nesse tempo. Porque nesse tempo não tinha energia. Era tudo na lamparina. Não foi. Era... Havia os desertos. Era um deserto as casas das outras. Aí aparecia essas coisas. O pessoal dava notícias. Era muito escuro as noites. Não existia nada. Pronto. Aí hoje em dia tem muito movimento da luz e aí acabou mais. Era os finais de semana. Sinais de quinta para sexta. E assim o pessoal gostava de ter cedo e já está fechando as portas e ir para dentro com medo de que apareciam essas coisas. Hoje é de quinta para sexta. Vamos se deitar cedo. Vamos apagar essas luzes. Apagar tudo. E vamos acertar que hoje é dia de correr coisas. Então... O tempo dela correr era mais esse tempo seco de verão. Porque ela não traz essa rágua. Não podia ter essa rágua. Não podia ter nada. Aí o pessoal... Era tudo com cinza a mão. Ao redor das janelas das portas. Ela não atravessa a rágua porque... Corre de encanto não passa água. Porque nós chegávamos na casa da curadeira velha. Aí a curadeira velha dizia... Meu filho... A senhora faça a cura daqui. Meu filho... Meu filho sabe que nem cura nem encanto não atravessa a água. Que é uma coisa que não atravessa a água. E para melhor dizer... Vou fazer a cura em você ou você não tome banho. Você corta a força da cura. Tá a hora, a hora fulano e você toma banho. Aí você suma a casa com... Ele não podia ver luz. Luz não pode ver luz. As cor do encanto não pode luz. Não tem luz. Que é coisa do sujo. Não se dá com luz. Aí o pessoal se via perreado. Botava a lamparina na cabeça. Carra na janela. O pessoal se via... Tá acontecendo coisa na porta. Naquele tempo era filmado. Era filmado. Era filmado. Era transformação. Aí no outro dia saco. O senhor envia um comentário. Que tinha corrido. Um negócio. Aí o pessoal... O pessoal mais jovem não entendia o que era. Dizia. Menina é a besta fera. Isso é a moça velha de fulano que tá virando esse bicho. Tão dando onda nesse negócio. Aí por que que a besta fera? Ela chegava nas casas. Que... Que não podia entrar. Ficar rodeando. Tinha aquele malassombro. Aí eu perguntou ao papai. Isso a besta fera é só o que papai? Que é... Não tem nada. Não, meu filho. Ela mata só de coisa. E patada e morde. Pega na pessoa e ela mata. Cachorro. Cachorro tem coisa. Ela mata o cachorro. Cachorro tem medo. Lá tem uma parte. Aí era conhecida. A moça que virava. Porque a moça que virava ela ficava diferente. Ela era sem conversa. Amarela. Unha velha grande. Toda estranha. Aí o pessoal da casa desconfiava logo. Aí a pessoa que faz essas coisas... Quando der um dia... Aí a pessoa... Não, deixe-me que isso... Isso não adura não. Quando cuidava, morria enforcada e nem nada. Ela era mal encaminhada. Porque ela é dominada pelo... Pelo centro do demônio. Pelo centro do bicho velho. Donde na GOD. Pelo centro do bicho borcha. Não, não vendo.